Oi e aí bom dia galera segunda-feira dia 17 de agosto 2020 semana nós vamos começando assim com diferencial esse daqui é o mesmo de ontem que eu fiz os freios dele daí eu eu constatei que lá na que esse óleo diferencial lubrifica os rolamentos de roda e eu tirei as rodas ontem para examinar rolamento e vi que o óleo tava muito barrento como se tivesse entrado água daí o que que eu fiz eu peguei foi esgotar o óleo não esgotar o óleo começou a cair pedaços de ferro que nem tem aqui ó e começou a cair pedacinho de ferro aí eu avisei para o cliente né aí o cliente resolveu não vamos abrir não vamos botar óleo novo para não perder aí não abrir aqui ó olha aí ó e essa caixa satélite olha aí como é que tá a situação e ali ó a situação dessa caixa satélite ó ó bom então agora só desmontando ele para trocar essa esses grupos de planetária aqui e trocar o as planetária da caixa satélite examinar os rolamento lateral de coroa né e fazer uma geralzinha nesse diferencial a beleza